Dragon é um D? Luffy é o filho de Dragon? Carpe é o avô do Luffy? Roger é um D? Bom, muitas revelações. Vamos à review do capítulo 1120 de One Piece após a vinheta. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Sondi Aki, quem vos fala e antes de analisar o capítulo e teorizar em cima dele, não se esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, isso tudo ajuda demais o canal a crescer, chegar a mais pessoas, compartilha também, ajuda aí o esplodercista a chegar a mais pessoas e bora pro conteúdo. Bom, estamos no volume 10 das histórias de Yamato, e aqui é uma continuação direta da parte passada, onde Yamato recebia pedradas na cabeça. Vemos aqui que Denjiro acabou colocando as crianças que estavam apedrejando Yamato em um tipo de rede. Me pergunto quais bainhas ganharam mais algum cargo, já que Denjiro se transformou no Daimyo de Kibi. Bom, informação interessante, vamos ver aonde vai essa história de capa. Eu também achei bonitinho ali, Yamato dizendo, não, não precisa disso, eu achei legal essa cena. Bom, bora lá. Eu quero ver se esse ódio que está acabando, recaindo em Yamato por conta dos feitos de Kaido, vai continuar ou vai escalar. Vamos ver até onde essa história vai, eu acho ela muito interessante. E agora vamos pro capítulo em si. Agora já no capítulo 1120, ele começa mostrando uma Punk Hazard ainda com bastante florestas, isso porque estamos em um flashback de acontecimentos há 26 anos atrás, onde dois velhos estão se conversando aí. Estou falando de Clover e Vegapunk. Clover convida Vegapunk para ajudar ele nas pesquisas sobre o século perdido. Clover precisa de conhecimentos de outras áreas. Eu acredito que Clover já tinha chegado na conclusão que o reino antigo tinha alguma tecnologia superior, e por isso ele deveria precisar de Vegapunk, que seria o parceiro perfeito pra isso. Pena que o cientista, que já estava alinhado com o governo mundial, negou. Ele já tinha sido recrutado pelo governo mundial. E além do mais, Clover só deveria ainda estar em liberdade, porque o governo queria usar ele como isca para prender os seus companheiros também. Bom, porém, o que me chamou mais a atenção aqui foi o Vegapunk novamente dizendo que não dá para saber quem estava certo e quem estava errado no passado. Porém, como se respondendo a isso, Clover disse que um homem foi morto na frente dele, só porque ele carregava o sobrenome Dee. Clover diz que mentiu na hora para salvar, falando que esse homem era apenas o seu amigo. Mas na verdade, esse homem era o seu irmão. Logo, Clover também era um Dee. O nome de Clover é Clyon Dee Clover. E bem, essa é mais uma adição à família dos Dee. E começo a me perguntar se os Dee não seriam algo semelhante aos Doze Apóstolos de Jesus, por exemplo, sendo a família Marshall, claro, a família do traidor, assim como Judas foi. Hoje já temos nove Dee's confirmados. Temos os Monkeys, os Goal, os Portugas, os Nefertari, os Marshall, os Jaguar, os Trafalgar, os Rock e agora os Clyon. Agora, pesquisando sobre esse nome em si, Clyon, Clyon é uma palavra em irlandês que significa espada. No folclore irlandês, há várias referências a espadas lendárias chamadas Clyons Sorais, ou Espada de Luz. Essas espadas são frequentemente associadas a heróis e guerreiros míticos, e acredita-se que se possuem poderes mágicos ou qualidades especiais que as distinguem das espadas comuns. Então, essa é a raiz da palavra Clyon. Outra coisa interessante aqui é que a lenda de Clyon, Sorais, seria espada de luz. E nós temos alguém ali que usa uma espada de luz. Estou falando de Kizaru. Seria alguma dica do Oda, algum foreshadow? Estaria o Oda cozinhando aqui? Ou será que o Oda só pegou esse nome emprestado da lenda mesmo só para ter um nome? Bom, sabemos como o Oda trabalha, né? Outra coisa que me pergunto é, seria Clover realmente aquele que queria pesquisar sobre o século perdido desde o início? Ou o irmão dele seria de fato aquele que buscava a verdade? E Clover apenas herdou a vontade do irmão. Bom, no final, Vegapunk dá as costas a Clover. E Clover diz que tudo bem, ele vai descobrir isso sozinho. Porque ele consegue ouvir as vozes vindas do passado. Eu achei interessante essa fala final do Clover. Seria apenas uma metáfora? Ou talvez para os poneglyphes? Ou será que o Clover tinha algum conhecimento de alguma voz antiga? Ou até ele poderia ouvir a voz de todas as coisas, já que ele era um D? Então, logo depois, ainda em Punk Hazard, ouvimos da boca de um alegre Cesar Kral sobre o Buster Kral ter destruído o Hara. E depois, Vegapunk falando que Clover teria tido tempo em escapar. Seriam os livros assim tão importantes? Pergunta o Vegapunk. Mas ele já sabia das respostas. Resposta disso, né? Então, de volta ao presente, na transmissão de Vegapunk, aos olhares de Zef, Pat, os desgraçados lá de Tequila Wolf chicoteando os trabalhadores, e uma Robin chorando, ele faz um paralelo da fala que nós ouvimos uma vez do Flamingo fazer. Vegapunk diz, A história é algo que os vencedores transmitem. As vozes daqueles perdedores afundados ficarão terrivelmente silenciados. Para quem não se lembra, o Flamingo disse o seguinte, Justiça irá prevalecer, você diz? Claro que vai. Quem vencer esta guerra se tornará justiça. É praticamente a mesma frase, mas de uma forma diferente de se dizer. Então, vamos para o Sunny. E aqui, em off-screen, de alguma forma, Zoro e Jinbe conseguiram afastar o Gorosei Vênus Jú. E estão pertos de zarpar pelo Sunny. Porém, Lilith diz que com o Gorosei na cola deles, o Call of the Burst pode falhar, se de alguma forma eles forem atacados pelo Vênus Jú no ar. Então, vemos o que Atlas quis dizer no último capítulo, quando ela disse que iria fazer algo. E ela aparece ali e dá um baita de um soco na cabeça de Lilith fazendo a Vegapunk desmaiar. Então, vemos um clique. Isso porque a Atlas desligou a Lilith com a conexão da Punk Records, fazendo na hora a York achar que a Lilith foi eliminada. Então, a Atlas diz para os chapéus de palha cuidarem da Lilith. Ela vai segurar o Gorosei para que eles possam usar o Call of the Burst e fugir. E eu vou fazer um vídeo mais específico para Lilith dentro do bando. Mas aqui fica bem sugestivo que sim, o Vegapunk pode ficar no Sunny. Mas teve uma fala do Vênus Jú que ainda deixou uma pulga atrás da minha orelha. Onde ele diz, ainda não. Mas por ora, Lilith pode estar no bando do Vegapunk. E essa teoria se torna mais real do que nunca. Então, a Atlas se joga em cima de Nuzulo usando o seu jetpack. Dessa parte, gostei muito da atitude do Jinbe. Não era tempo de lamentar se perguntaram por que a Atlas estava fazendo aquilo. Eles só precisavam aproveitar e desarpar usando o Call of the Burst. Zolo concorda com o que o timoneiro do bando falou e pede para o Brook se apressar. Não é a primeira vez que o Jinbe consegue fazer o papel da razão em meio a sentimentos. Vocês lembram da fala dele ao Luffy quando ele tinha perdido o Ace. A frieza de cálculo do Jinbe foi um grande acréscimo para o bando do Chapéu de Palha. Eu não canso de dizer que o Jinbe foi um acréscimo absurdo para o bando dos Chapéus de Palha. Bom, e agora no núcleo do barco de Elbath. Engraçada cena, os marinheiros não estão acreditando em seus olhos. Pássaros gigantes, javalinhos gigantes, agora um robô gigante. Mas que loucura é essa? Inclusive, eu vi seu Mert-Rolt lá diz que ninguém tinha avisado nada disso que ia acontecer para ele. E então, o encontro tão esperado, Luffy e Emeth. E o robô ancestral somente chama Luffy de Joy Boy. Que está feliz por poder, mais uma vez, ajudar o Joy Boy. Porém, o Luffy olha para trás e se perguntando, com quem ele está falando? Será que são as batidas do coração que confundem o robô? Ou o Luffy é extremamente parecido com o Joy Boy, eu digo, semelhança física mesmo? Ou será que aquela teoria do Luffy voltar no tempo e acabar se tornando o Joy Boy, de fato, tem um pingo de verdade? Bom, vamos ver. Minha aposta aqui são as batidas do coração, que são semelhantes a do Luffy e a do Joy Boy, caso os dois no Gear 5. Pergunta se os gigantes conhecem esse cara chamado Joy Boy, Luffy pergunta. Que o robô está tão falando? E bem, ninguém ouviu nada, provavelmente Luffy está ouvindo a voz de todas as coisas, porque só ele pode ouvir a voz do robô. O robô então entra em combate, isso porque Jupiter vai pra cima dele. E finalmente esse Gorosei fez algo que preste. O robô até tenta levantar o braço para acionar algum ataque ali, talvez um laser. Aos olhos animados de Frank e Sandy, põe o laser falha. Ah, e nesse capítulo temos mais dois membros da família dos sem braços do Shanks. Estou falando da Atlas e Emeth. Isso porque Jupiter arranca o braço do robô. Jupiter e o Arcuri ficam para encarar o robô. Uma nota aqui, o Arcuri está completamente recuperado do seu chifre. Ou seja, a teoria que o robô poderia ferir o Gorosei de alguma forma foi de ralo. Saturno pulou para o barco de Elbath. Ele diz que não vai deixar eles escaparem e foca em Kuma e Boney. Eu acredito que Kuma de alguma forma ainda vai se levantar para lutar contra o Gorosei. Ou ele vai repetir o que Atlas fez nesse capítulo. Mas o que ela fez? Bom, no final do capítulo vemos que a Atlas, que já tinha, como eu disse, entrado na família dos Shanks perdendo um braço, se explodiu, fazendo com que Vênus Juro tivesse metade do seu rosto massacrado. Uma nota aqui, a Atlas se explodiu sorrindo. Ela fez a mesma ação que Pedro fez lá em World Cake. Morreu sorrindo, digno dos melhores personagens da obra. Certamente Atlas entra para o grupo de melhores personagens depois disso. Uma morte muito, muito digna para essa Vegapunk. O final do capítulo mostra o robô dizendo que chegou a hora de usar aquilo. Mas o que seria aquilo? Será uma bomba também dentro desse robô para atrasar os Gorosei? Será alguma arma que pudesse de fato causar dano nesses monstros? Bom, além dessa fala do robô, Vegapunk mais uma vez diz que os piratas do Roger são os únicos que conhecem a verdade desse mundo. E ele foca os piratas do Gold Roger. E o capítulo termina com alguns prisioneiros se perguntando como? Ele quis dizer como de Roger? Roger era um gui? O Oda ter colocado essa fala final na boca dos prisioneiros, apesar de toda a brincadeira que a Fandle fez, pode ter algo aí, hein? Sabemos que o Oda pode estar cozinhando algo com essa cena. Mas o que será? Bom, veremos. E ainda tem muita teoria que eu vou trazer em outros vídeos, já que esse capítulo foi insano. Agora me pergunto uma coisa. Onde diabos está o Almirante Kizaru? O que ele está fazendo? Ele desistiu mesmo de continuar lutando? Ou ainda está se recuperando? Ou está tramando algo? Bom, mas aí, quais são suas opiniões? O que você achou do capítulo 1120 de One Piece? Deixem nos comentários. Lembrando que eu trarei outras teorias sobre outras coisas que não veio para falar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.